Ok, hello, hello. Iniciando mais uma live então. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vinda. Oi, e aí, Claudete? Oi, Júlia, tudo bem? Oi. Olá, Gabriel, Edson. Bem-vindos a mais uma live. Oi, Júlia. Oi, Luciana. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Alegria. Vamos lá, alegria. Que legal, que bom contar com vocês aqui, dando apoio pra gente. Muito obrigada. Muito legal. Oi, Luciana. Hello. Música de Vitorioso. O que será? Hum? O que será que a gente traz hoje? Música de Vitorioso. Hum... O que será que a gente tá trazendo hoje? Oi, Karina. Mas olha quem eu vejo entrar, Marcinha. Que legal. Lá de Belo Horizonte, essa linda entrando. Que maravilhosa. Show de bola. Obrigada, Marcinha, pela presença. Que linda. Demais. Oi, Karina. Featured Carrie. Hello. Por que será que a gente tá com a música de Vitorioso? O que será? O que será que tem nessa live que tem um Vitorioso chegando por aí? Ah, Larinha. Larinha chegando também. Bem-vinda, Lara. Que legal. Hello. 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 Isso aí. Olha aí. A Júlia tá lembrando uma coisa legal. Vocês podem enviar aqui na live mensagens. Vocês podem fazer perguntas ali durante a live. Oi, Emerson. Oi, Cris. Lisandra. Hello. Arthur. Oi, Arthur. Tudo bem? Então, vocês podem participar com perguntas, com comentários. Ali é só apertar ali no aviãozinho ali do lado que vocês podem participar, tá bom? Hello, Lisandra. Hi. Nice having you here. Oi, Arthur. Tudo bem? Ok. Alright. Very good. Ok. We're almost starting. A gente tá quase começando, então. Gustavo tá entrando também. Olha lá, o Santiago entrando. Hoffman? Hoffman? É, Hoffman. Hello. Hi. Tudo bem? Que bom. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje a nossa música de entrada é música de Vitorioso. Nossa. Já dá pra ver que vai ter emoção nessa live, né? Vai ter emoção. Vai ter muita emoção. Hi, Gustavo. Hi. Hello. Nice having you here. Hi. Bom ter vocês aqui. Curiosa. A Karina tá curiosa. É pra ficar. É pra ficar curiosa. O Vitorioso que vem hoje aí é maravilhoso. Nossa Senhora. Eu fiquei tão emocionada quando ele aceitou. Super, super, super emocionada. Depois eu conto pra vocês por que dessa emoção toda. A Marcinha tem a ver com isso. Ela tá aí assistindo. Ela tem tudo a ver com isso aí dessa minha emoção toda. Já, já eu conto pra vocês, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês quem é o convidado de hoje, né? Deixa eu virar aqui a câmera rapidinho pra vocês verem. Então, esse é o maravilhoso do nosso convidado de hoje. Esse é o Vitor Luft. E ele tem uma história maravilhosa de sucesso. Mas ele só tem essa história maravilhosa de sucesso porque ele tem uma família maravilhosa por trás dele também. Além dele ser um cara, assim, super forte, super poderoso, muito vitorioso, ele é porque ele tem uma família também de vitoriosos do lado dele. A gente acompanha esse menino desde pequenininho. E a família dele também. E é uma coisa que causa muita emoção pra gente porque a gente viu ele crescer. A gente viu o desenvolvimento dele todo, né? A gente viu o quão eles lutaram pra esse menino ser desse jeito que ele é, assim, maravilhoso. Dá-lhe vitão, isso aí. Bem assim mesmo. Bem nessa. Isso mesmo. Tem mais é que torcer por ele e bater palmas pra esse rapaz porque ele é maravilhoso. Então, bom, o que é a intenção dessas nossas lives, então? Pra vocês a gente sempre coloca que a intenção dessas nossas lives tem sido assim. Trazer pra vocês alegria, trazer pra vocês informação, cultura, né? E deixar de lado essa tristezinha que tá ficando aí nesse período aí de pandemia e vírus e tal. Nada disso. Nós vamos trazer alegria pra vocês e mostrar que sempre tem o lado bom da vida. Em tudo. Então, nessa pandemia, a gente tá aprendendo a mexer com tecnologia. A gente tá aprendendo a valorizar mais o abraço, o colégio, a convivência, né? A gente tá sentindo falta dos amigos e tá pensando assim, puxa, quando voltar eu vou dizer pros meus amigos como era bom de ter eles por perto. Então, já fala agora. Já quando vocês falarem com um amigo, quando vocês falarem com alguém da família, pega, vira pra pessoa. Eu te amo. Tô sentindo tua falta. Quero te abraçar. Ah, tem tanta gente querendo isso, né? Boa noite, João. João Osório, que legal. Bem-vindo. Que legal. Hello também. Também se juntando a gente. Então, a gente é da SKU, show Gravataí. A gente tem idiomas na nossa escola. Enquanto a gente tem aula presencial, a gente pode. A gente dá aula presencial, se não, a gente tá dando aula online agora nesse período. E a gente também é polo aqui de Gravataí, da Universidade Estáço. Graduação e Pós-Graduação. E a gente tá inserindo mais cursos também. Além da gente também dar aula de reforço escolar de várias matérias com professores, ó, maravilhosos, tá? Então, tendo interesse, então, em aulas e educação, cultura e tal, procura a gente que a gente sempre faz o melhor possível por vocês, tá? Então, se vocês quiserem ali, ó, a Júlia tá dizendo, participem da live quando vocês quiserem mandar uma informação, uma pergunta, alguma coisa ali, é só clicar no aviãozinho, tá legal? Então, o Vitor Luft é realmente um rapaz maravilhoso. Pra quem não conhece ele, eu mostrei ali a foto. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho, ele vai aparecer. Ele, além de tudo, ele é um esportista, ele é um atleta, aham, isso mesmo. Bom, e daí ele passou pra uma faculdade que deixou a gente ainda muito mais orgulhosa agora. Ele passou pra faculdade de educação física. Meu Deus, imagina, esse menino não tem, não tem limite. O céu é o limite, talvez, talvez seja o limite pra ele. Não sei se vai ser. Bom, então, como eu comentei com vocês, ele só tem esse sucesso todo, porque a família dele apoiou demais, né? Sempre fez todo o possível por ele. Quantas vezes eu já vi ele chegando no colégio, ajudado pelo pai, pela mãe e tal, né? Ele já foi escotista lá com a gente. A gente também é do Grupo Escoteiro Murialdo aqui de Gravataí. Então, a gente aprendeu com ele a como saber lidar, né? Como é que a gente se sente no limite de... Poxa, se a gente tivesse também numa cadeira de rodas, como é que a gente jogaria um vôlei? Como é que a gente correria e jogaria uma queimada, uma outra atividade? Como que a gente se sentiria? E a gente aprendeu a viver no mundo dele. Então, talvez ele tenha aprendido. Mas eu vou te dizer que, como chefe escoteira dele, a gente aprendeu, e todos nós no grupo lá, aprendemos muito mais com ele do que ele com a gente. E a gente ficava, todas as reuniões que a gente fazia, a gente pensava, como é que a gente vai adaptar? Era fácil fazer o planejamento das atividades com os escoteiros, com os lobinhos e os jovens. Mas a gente tinha mais um desafio, que era como fazer as atividades para a gente também poder contar com ele, com o Vitor Luft, né? E agora, né, ele está com uma cadeira de rodas. E como é que a gente vai poder? A gente tem que estar junto. A gente tem que também ficar numa cadeira de rodas para a gente poder fazer atividade com ele. Então, nossa, foi muito legal a gente se sentir assim. Então, bem, por que eu disse que a Marcinha, que está aí presente, ela também foi uma fonte inspiradora para chamar o Vitor Luft? Lá atrás, quando a minha filha entrou no colégio, no primeiro dia de aula do pré, eu não sei se a Luciana, a mãe dele, vai lembrar disso, eu fui deixar a minha filha, a Amanda, no colégio, né, prézinho e tal. A mãe já fica, né, com o coração lá, apertadinho por deixar a filhinha pequenininha no colégio. E quando eu fui largar a minha filha, eu vi a professora maravilhosa, eu disse para ela que eu ia citar ela, a Jaqueline Ourique, a Jaqueline Ourique era a professora deles, né, quando eu fui deixar a Amanda na sala de aula, estava lá a maravilhosa da Jaqueline Ourique, e quando eu olho para o lado, o colega que veio receber a minha filha na porta foi o Vitor, o Vitor Luft. Foi o Vitor Luft que veio receber a minha filha junto com a professora. E isso me fez lembrar de quando eu tinha uns oito aninhos, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que foi a nossa primeira mudança, a nossa primeira saída do Rio de Janeiro, de umas 23 mudanças da minha vida. Eu tive uma amiga, que é a Marcinha, e ela também usava andador, ela também usava cadeira de rodas, só que naquela época os colégios não tinham, não tinham acessibilidade, né. Então, como ela era muito minha amiga, eu não entendia isso, de como que eu podia ir brincar no recreio e ela ia ficar dentro da sala de aula sozinha. Então, eu não ia para o recreio, eu trazia o meu lanche, eu sentava com ela e a gente passava o recreio juntas dentro da sala de aula, né. E às vezes os meus amiguinhos, eles me chamavam, vamos brincar, Cátia, vamos brincar, hoje é dia de queimada. E eu dizia, não, eu não vou deixar a Marcinha aqui sozinha. E eu ficava com ela, né. E daí, era interessante, porque assim, como uma criança de oito anos de idade, né, a gente pode pensar, ah, mas então você ficou chateada de ficar com ela na sala de aula. Não, eu ficava bem feliz, porque eu dizia, não sei se eu pensava isso, né, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. E se fosse eu? Né, e se fosse eu? Então, então, no final das contas, a gente se divertia um monte do nosso jeito, e a gente ficava lá na sala de aula, e ela se tornou uma amiga muito, muito querida, né. Ela tá aí assistindo. E eu não sei se ela vai lembrar disso também, mas a gente nadava na piscina dela, porque tinha uma piscina nos fundos da casa dela só pra fazer fisioterapia. E uma vez ela se soltou das barras, né, de segurança na piscina, e ela ficou de cabeça pra baixo na piscina, e ela tava se afogando. Quando eu olhei pra ela, ela tava afundando e se batendo muito, né, e eu era a única com ela na piscina, eu corri nadando pra perto dela, e eu consegui virar ela. Aquilo foi uma coisa que me marcou muito, 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 muito demais, assim, sabe. Então, talvez se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria tido o prazer de salvar a Marcinha, e não teria toda essa felicidade de ter a minha amiga lá em Belo Horizonte, agora me acompanhando, né. Então, Vitor, muito obrigada, essa alegria que você tá nos proporcionando por estar participando dessa live. É sensacional, de verdade, de verdade, assim, é uma emoção que, nossa, é inconcebível e não cabe dentro do peito, de verdade, sabe. É muito maravilhoso, né. Então, tem um videozinho aqui, daí é bom até pra eu me recompor aqui, eu vou mostrar pra vocês, a mãe do Vitor, a maravilhosa da Luciana, me mandou pra eu passar pra vocês. Eu vou passar um videozinho dele aqui, e daí eu queria que vocês acompanhassem pra ver o quão vitorioso ele é, tá? E daí logo a gente já chama o Vitor pra conversar com a gente, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, só um minutinho. Nossa Senhora, que eu tô fazendo essa live tremendo! Jesus do céu! Vitor, bem-vindo! Bem-vindo! Aí, a Jaque entrou! Oi, Jaque, maravilhosa! Olha aí! Olha o Vitor vindo, vitorioso! Lá vem, lá vem, ultrapassando todos! Uhul! Vitor! Que maravilhoso! Demais! Que show! Demais! Ok, right? Então, ok, então esse é o vídeo do maravilhoso, essa é uma das vitórias dele, já que já contei porque que eu ia te citar você maravilhosa recebeu a minha filha e o Vitor no primeiro dia de aula quando eu larguei a minha pequenininha lá e foram você e o Vitor que me receberam lá no colégio no primeiro dia de aula e eu fui pro cantinho isso eu não contei ainda, sabe? Aí eu fui pro cantinho e a maravilhosa da Jaque pegou a Amanda porque eu acho que ela viu que eu ia pro canto chorar e eu fui me esconder na parede pra chorar porque daí eu me lembrei eu disse meu Deus, tá se repetindo a história olha, o Vitor vai ser amigo da minha filha assim como eu era amiga da Marcinha que orgulho que orgulho nossa, sensacional muito demais muito maravilhoso nossa que prazer que prazer eu maravilhoso ok ok vamos lá então vamos chamar o Vitor pra participar comigo vamos ver olha o Vitor aqui eu não sei se eu chamo pelo convite da Luciana ou se é o Vitor que tá entrando o Vitor não tá aqui eu chamo pela Luciana ou é pelo link do Arthur Luft não sei me digam aí alguma coisa ou me peçam pra participar tá bom? deixa eu ver lá não sei tá a Lara tá o Arthur e tá a Luciana não sei se é pela Luciana que eu chamo me avisem aí alguma coisa cadê o Vitor? pelo Vitor pelo Vitor tá, mas ele não tá pelo Vitor mas ele não tá conectado né? peçam pra ele conectar então ah, ok agora ele tá vindo aê entrada triunfal ok vamos lá então go live with vamos lá vamos lá vamos lá cadê o Vitor vamos lá Vitor vamos entrar junto comigo vamos lá queridão Vitor 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 vamos lá Vitor todo mundo quer você todo mundo quer você Vitor aqui request ok vamos lá agora ele tá entrando com a gente o Vitor maravilhoso vamos lá bem-vindo já que saudade é verdade boa noite boa noite tudo bem lindo tudo obrigada por ter aceito o nosso convite Oi Luciana Oi tudo bem? tudo bem tudo bem nossa emocionada já com a tua história muito linda é né? nossa senhora eu não queria quantos anos isso queria surpresa é é verdade né? ok bom ok então Vitor queria que você se apresentasse pode comentar pode se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece aí então vamos lá eu sou o Vitor Lúvide tenho 19 anos estou estudando no segundo semestre de educação física da PUNC R&S legal show de bola e é um vitorioso né? é um belo do vitorioso maravilhoso legal show de bola então tá primeiro daí não sei se a Luciana também quer se apresentar e o Hildo também sou a Luciana sou a mãe do Vitor o Vitor tem um irmão gêmeo e sou mãe da Lara também os dois tem 19 anos a Lara tem 17 e a gente está nesse caminho né? há quantos anos? e a gente só tem orgulho do Vitor então muito orgulho então a gente vai reviver essa história né? e e já emocionada porque a gente tem muito orgulho dele eu sou o Hildo pai do Vitor né? temos aí uma história de 19 anos e ele junto com o Arthur são gêmeos e tal e então começou com uma luta de vida pela vida pela vida inicialmente né? e hoje está aí o Vitor incidindo pra pra inclusive realizar sonhos né? já terminou o nível médio já foi pra pra faculdade e está aí querendo ser um atleta e sonhos foram feitos pra ser perseguidos estamos aí pra ajudá-lo que demais muito maravilhoso muito show nossa senhora essa família só merece elogio só merece parabéns nossa só merece dizer que realmente o Vitorioso só se forma quando tem uma família assim por trás viu? vocês são demais a gente admira demais não só eu como muita gente quando eu comentei que a gente ia ter uma live com vocês muita gente disse nossa que alegria meu Deus admiro demais aquela família ali e a gente compartilha disso então eu acho que eu estou representando muitas outras famílias que também admiram vocês muito legal mesmo muito obrigado pelo convite isso obrigado e assim como muitas pessoas como a Kátia né? ela inicialmente eu conheci mesmo lá no Grupo Escoteiro que a gente conseguiu essa caminhada vitoriosa com o Vitor buscando a colocação a inserção social em todos os sentidos e seguir a vida com sucesso aí pra ele show de bola ótimo então tá Vitor vamos lá a gente quer saber de você como é que foi lá no início como é que foi lá no colégio você quer contar um pouquinho antes tudo bem mas a gente pensou assim como é que foi lá no colégio adaptação foi fácil como é que foi conta pra gente um pouquinho por favor sim primeiro eu comecei descobrindo o mundo e daí depois eu passei no pro pré-B e daí eu fui pro Dom Feliciano e daí no Dom Feliciano eu fiquei até o final do nível médio no início eu tive algumas dificuldades em questão de acessibilidade pois antigamente os prédios eram antigos e geralmente não tinha acessibilidade mas com isso eu fui lutando e daí o colégio também ele foi proporcionando acessibilidade e eu agradeço ao colégio por por colocar acessibilidade no colégio porque facilitou pra mim e pras outras pessoas que ainda virão com certeza com certeza todos nós deveríamos ter né acessibilidade por tudo nos colégios no comércio nas ruas por tudo né mas acaba sendo que na verdade não é bem assim né se você poderia comentar com a gente assim como é que existe dificuldade mesmo de acessibilidade ou é só a minha percepção de que não tem muita rampa acaba tendo buraco como é que isso funciona pra você conta pra gente então nas ruas até hoje infelizmente temos muita dificuldade em questão de assistibilidade pois tem muitos buracos não tem rampa no devido lugar isso dificulta muito mas com isso mesmo assim em 2017 não no segundo ano do ensino médio eu conheci a RS para de Porto que foi onde eu comecei os treinamentos de atletismo e lá era lá em Porto Alegre no 7 no bairro Menino Deus então eu tinha que arrumar uma forma de chegar até lá e daí eu saia do colégio almoçava ali no centro de Grautaí ia na parada de ônibus daí eu ia até o shopping Praia de Belas e daí do Praia de Belas até o 7 eu pegava um Uber e daí eu chegava no local de treinamento todo o ensino que ano foi esse em 2019 18 19 ele pegava ônibus ali saia do colégio e ali pegava o ônibus ia de ônibus até Porto Alegre pra treinar isso 3 vezes na semana né 3 vezes na semana segunda quarta sexta ele circula sozinho ele vai até o Praia de Belas desce do ônibus o motorista ajuda tira a cadeira pra ele ele atravessa a Praia de Belas pro outro lado aí ele chama um Uber e leva ele até lá que dali é pertinho 5 7 minutos mas o interessante é a independência que ele foi criando né e com isso e a gente acompanhou a primeira vez pra mostrar o caminho né e como é que fazia e depois simplesmente ele se virou sozinho e não necessitou de mais ajuda ele vai bem tranquilo e a aceitação do pessoal do Uber é bem tranquilo assim conseguiu se adequar à situação bem facilmente né e eu sempre gostei de esporte antes do atletismo eu já eu já participei de natação lá quando eu era bem novinho e daí depois da natação eu fui eu fui pro tênis e daí eu fiz quatro anos de aula de tênis com o professor Santiago aqui no meu condomínio e depois eu eu encontrei o atletismo o professor Santiago também foi uma grande aprendizado né ele usava cadeira de rodas também pra jogar com ele então essa troca assim ela foi muito bacana né é a gente tem é falar um pouquinho assim ó que a gente aprendeu muito com com o Victor eu acho que assim como toda pessoa aprende com alguém com necessidades especiais né então o aprendizado ele foi amplo desde o colégio né que se adequou com conversas que a gente foi tendo porque o Victor na verdade foi o precursor do colégio praticamente assim porque quando a gente chegou lá não tinha elevador depois já vieram as rampas toda a acessibilidade foi propiciada né que a gente agradece até a irmã Jane ao colégio a todos os professores né muitos tiveram uma participação muito efetiva nisso né e a gente mantinha reuniões com conversas levava pra eles as condições do Victor pra eles porque foi o aprendizado pra eles também assim como é pra todo mundo acho que pra toda a sociedade quem via ele na rua já aprendia com ele né então o importante desse desafio que às vezes a gente coloca que o Victor tem um grande desafio né mas esse desafio ele também é da sociedade que precisa se preparar pra esperar essas pessoas né e elas ensinam muito a gente aprendeu muito até hoje com o Victor né e inclusive ele propicia pra gente visibilidade eu não sou muito conhecido em Gravataí só por por causa do Victor né é o pai do Victor é o pai do Victor assim que me conhece né então eu acho assim que isso poderia ser muito bem aproveitado em geral utilizando essa condição de superação de pessoas com necessidades especiais inclusive pra dar visibilidade pro seu mundo a sociedade às vezes esquece disso mas é um campo que se ela fosse explorar dando oportunidades com certeza ela daria visibilidade pra si mesmo até pras empresas empreendimentos ou até as entidades públicas né propiciar condições de rua pra ele se locomover não ele qualquer outra pessoa com necessidades porque a sociedade vendo que uma pessoa numa cadeira de rodas onde a cadeira de rodas faz parte do corpo dele se locomovendo numa cidade isso isso dá orgulho da visibilidade pra própria administração pública então o grupo escoteiro ele foi muito bem recebido lá foi pra nós uma honra ele aprendeu muito mas ao mesmo tempo ele propiciou o grupo escoteiro ver daquilo que uma pessoa precisa né quando tem essa necessidade aquela vez eu até disse mas pode pode entrar no escoteiro eu não sabia né aí ele queria entrar ele sempre quer os desafios né e aí foi muito bem recebido ele teve bastante quanto tempo tu ficou lá né dois anos o acolhimento assim de todas essas pessoas né o que tu atingiu lá primeiro eu entrei no escoteiro depois eu passei pro xílio olha progrediu e aí no final com as atividades de esporte que ele começou aí ele infelizmente também saiu né saiu do escoteiro são os caminhos que vão levando aos objetivos né e assim ele ele segue mas acaba querendo fazer tudo de esporte também né é não ele é tudo e aí a gente corre atrás a gente aprende a gente se motiva entendeu então eles propiciam tudo isso isso pra gente é e eu me lembro assim do todo o colégio foi já comentei né mas o ponto culminante foi aquela formatura dele né onde no salão de atos lá no teatro do colégio né a irmã também conseguiu providenciar as necessidades pra ele colocando um elevador ele conseguiu isso deu pra ele independência né então tudo isso que se consegue conceder não é uma obrigação nada mas é dar a pessoa a possibilidade de independência de locomoção né e isso naquele dia eu acho que a alegria dele deslumbrou foi show né não sei se estavas presente lá naquele dia eu vi vídeo de você depois é onde ele subiu acessou é tudo que ele sempre eu chorei né óbvio né que eu chorei ele vivia eu quero subir sozinho eu não quero ser carregado simples né olha a irmã merece os aplausos conseguiu 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 foi uma alegria completa é mas aí só pra colocar que às vezes a gente pensa assim ah a pessoa pode fazer um curso daqui a pouco em termos de faculdade algo que ele fique naquela cadeira trabalhando computador mas o Victor não ele quis fazer algo onde precisava usar o corpo educação física olha o desafio que ele tá buscando então mas é com certeza a superação ela ela é muito maior do que a nossa de quem não tem essa necessidade e supera imagina eu poder acompanhar ele numa Paralimpíada é isso meu Deus nossa vamos combinar que a coisa mais legal de assistir a Paralimpíada do que a comum né porque eu vejo assim que eu tenho deficiência mas não é a deficiência que vai botar um limite na pessoa porque não impede nada porque todos nós somos seres humanos e todos nós podemos fazer qualquer coisa nesse mundo eu acredito nessa ideia muito bem fala naquela gente tu não pode deixar falar desse jeito quando bem na hora de eu falar meu Deus vai chorar você não vale fala isso porque você acha que eu acabei escolhendo aquele tema ali do vitorioso tem motivo né será que eu conheço esse menino aí é tá tudo embaçado ah mas é alegria emoção faz parte da alegria é de alegria de emoção exatamente emoção muita emoção mãozinha tremendo aqui vamos lá tem um monte de mensagens aqui que o pessoal tá mandando parabéns por tudo isso o mundo é seu você pode tudo você é demais vitão parabéns veio várias palmas vieram várias quando a mente é livre o nosso corpo se torna livre também a expressão esses são os pais que estão preparando o filho para a vida guerreiro eu aprendi muito com esse amigo incrível a fé remove montanhas exemplo de vida a perseverança é o exemplo que história maravilhosa Deus abençoe a formatura foi emocionante superando dificuldades perseverando enquanto vocês estavam falando eu estava notando o que o pessoal estava falando a resiliência encantadora muito gente grande Vitor muita muita mensagem de gente que admira vocês admira você Vitor e daí por isso toda essa emoção que eu sabia que hoje ia ser um dia emocionante sabia e uma coisa que eu acredito é que quando os lugares não tem acessibilidade é o lugar que tem a deficiência e não as pessoas que tem a deficiência show de bola é verdade tem razão tem uma pergunta aí ó quais são as suas próximas metas as minhas próximas metas como eu treino atletismo e ainda eu não tenho uma cadeira própria de atletismo uma das próximas metas é ter a minha própria cadeira de atletismo com as medidas corretas para mim poder evoluir cada vez mais no atletismo e chegar competindo mais para olimpíadas circuitos nacionais e uma das metas é também conseguir ser um bom profissional na área de educação física tentando sempre fazendo um mundo melhor muito bem só isso bem pouca coisa não é só isso bem pouca coisa né lá da do atletismo lá do RS para desporto eles quando a gente entrou assim quando a gente foi buscar eles eles incentivam assim a independência mesmo né naquela época o Vitor usava um pouquinho as muletas e foi incentivado assim a usar a cadeira mesmo para poder se virar sozinho né num restaurante para poder pegar o prato para poder se servir então é um aprendizado assim tem muita essa associação nos deu bastante base assim para começar uma independência também bem bacana porque com as muletas tu fica com os braços ocupados e daí tu não consegue ir muito bem pegar as coisas e tal e com uma cadeira de rodas tu tu não tu fica mais parado mas pelo menos tu consegue fazer mais coisas sozinho porque trocou a cadeira também né eu troquei a cadeira peguei uma mais leve com as minhas medidas e na cadeira que hoje eu tenho não tem mais os negócios de empurrar porque é para mim realmente ser um guri independente e eu sempre por exemplo aqui no condomínio tem muita rampa e às vezes as pessoas me muita lomba às vezes as pessoas ah tu quer ajuda eu às vezes digo que não porque eu sei que eu consigo subir uma lomba eu gosto de ser independente eu me lembro um dia lá na escola aí ele tinha alguns pedidos para fazer para o colégio daquilo que ele entendia que ele deveria ter para ele e daí eu fui junto com ele e aí até eu coloquei para a irmã que eu acho que era a irmã sim que a gente conseguiu lutar pela vida dele nós já conseguimos e que agora a nossa meta é tornar ele independente de tal forma que ele faça valer as suas ideias e as necessidades deles por ele mesmo porque vai passar um dia que a gente vai passar para outra e ele vai ficar e ele tem que saber se virar então a pessoa não pode ser tratada como um coitado ela tem que ser desenvolvida para ela passar depois enfrentar sozinha e assim ele foi sempre conduzido e ele aprendeu bem a lição e hoje não é assim a gente chegar isso e isso não mas eu não quero quero assim perfeito então a gente aprende segue e ele está aí se virando e eu me lembro bem que o dia que a gente teve uma competição do circuito caixa de atletismo ali na ESEF e aí nos avisaram vocês não querem levar o Vitor lá nós levamos foi o Juliano né é o Juliano aqui até o namorado da Marcela né da Nara do Gerson e e aí a gente foi e aí a gente viu as corridas descobrimos essa do RS para desporto essa associação RS para desporto conversamos com eles falaram não apareçam lá que a gente conversa ele pode se inserir bem ele pode correr e aí claro foram dois três meses de tudo que é atividade até eles definirem ó eu acho que ele tem possibilidade em correr cadeira de rodas mas o então falando da RS para desporto eu queria colocar aqui eles mesmos sempre falam que se tiver crianças com necessidades especiais alguma deficiência que que seja divulgado essa RS para desporto para eles se apresentarem lá porque a associação exatamente quer fazer isso ajudar e são pessoas com deficiência que coordenam aquilo lá entendeu então a gente até e lá o Vitor encontrou uma pessoa se alguém souber de alguém que precise pode perguntar via show idiomas e para conseguir o telefone para a gente indicar eles vão receber com maior alegria lá e vale a pena a gente investir com eles não gasta muito às vezes o deslocamento eles sempre dizem às vezes o próprio deslocamento e aquilo que os pais precisam fazer para deixar eles lá eles acham complicado e a criança acaba desistindo de participar então essa associação ela tem hoje um atleta já morando em São Paulo lá no e treinando diariamente no Comitê Nacional Paralímpico Comitê Paralímpico é Nacional do Brasil em São Paulo e ele ele é o Azar o recordista brasileiro das Américas que representa a 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 no atletismo realmente foi um esporte onde eu evoluí muito porque eu sempre gostei de andar rápido de correr e foi onde eu me adaptei e eu sou apaixonado pelo atletismo muito bem e no atletismo conheceu quem? eu conheci a Bruna que a gente começou a gente viramos melhores amigos e hoje em dia a gente é namorado é a coisa mais linda esse casal do mundo coisa muito gostosa ela tá aí assistindo né ela deve tá assistindo a Bruna é a Bruna perder o caminho são muito lindos coisa mais gostosa bom acabou a festa os dois aparecem deu acabou o aniversariante mãe do aniversariante pai do aniversariante acabou entra o casal que nem a música que tava trocando ali antes aí vem Vitor e a Bruna coisa mais linda entram os noivos é muito lindo daí todo mundo pá olha assim pra eles meu Deus do céu chegaram os noivos deu ó o compromisso aí então mais comentários aí do pessoal com dedicação você faz o que quiser mano vai conseguir sim você pode tudo independência total que exemplo de vida com braços fortes assim sobe qualquer lomba pra quem é de fora do estado que eu sei que tem gente de fora do estado aí até dos Estados Unidos tem gente assistindo lomba é ladeira é subida tá de rua muito auguro de ser tua amiga e do homem que se tornou o Vitão RS Desporta um exemplo de inclusão e daí surgiu um pedido uma pergunta que na pergunta é um pedido conta as viagens que você fez para competir Vitor como é que é a pergunta? conta as viagens que você fez para competir ah sim a minha primeira viagem foi em 2019 o ano passado que foi para Curitiba eu fui com toda a equipe da IRS e lá eu competi a minha primeira regional e o sul que lá eu fiquei lá a minha classe conforme o comitê paraolímpico a minha classe é T34 que é quem tem paralisia cerebral e é a classe mais alta que tem e lá eu fiquei em primeiro lugar nos 100 metros nos 200 metros e nos 400 metros 100 metros e nos 100 metros foi aquele vídeo que a Kátia passou no início eu fiquei em primeiro porque não tem muitas pessoas da minha classe então só teve eu da minha classe porém depois eles fizeram o ranking do Brasil e daí no ranking do Brasil eu fiquei em terceiro lugar nos 100 metros segundo lugar nos 200 metros e em terceiro lugar nos 400 metros e minha segunda viagem foi nesse ano foi para a Vitória no Espírito Santo foi antes da pandemia foi em fevereiro e nessa competição eu também fiquei em bons lugares só que eu não me lembro realmente em quais lugares eu fiquei mas eu fiquei entre os 3 primeiros do Brasil também da minha classe porque tem diversas classes no no atletismo paraolímpico e aquela viagem que tu fez para São Paulo foi para assistir para assistir as paraolimpíadas escolares e foi no comitê paraolímpico lá eu já conheço o comitê paraolímpico para incentivá-lo um ano eu levei ele nas paralimpíadas escolares em São Paulo naquele ano ele não ele ele recém estava entrando na associação então ele não conseguiu ainda a possibilidade de participar então eu ele mesmo assim passamos todo quanto? uma semana lá é uma semana todos os dias indo lá vendo tudo então ele foi assimilando para ver se era isso mesmo e assim ele foi se integrando a a ideia dele de ser atleta e hoje eu posso dizer com certeza que eu quero seguir nesse ramo do atletismo e que eu acho que eu tenho muito futuro pela frente pela frente muito bem isso aí mas com certeza eu acho que já responde uma pergunta que tinha vindo qual era o teu foco então na faculdade acaba sendo atletismo acho que responde a pergunta que tinha vindo ali vieram mais uns comentários ali sou teu fã vencedor demais menino de ouro impressionante desenvoltura de comunicação memória superação vontade de viver querido parabéns olha aí Vitor vamos 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 disse orgulho da mana quem será que disse isso não é? orgulho da mana quem será que disse né? tem orgulho com certeza foi muita mensagem aqui agora a gente queria saber uma coisa não precisa ser vitória desse do atletismo de para a Olimpíada nada qual é a tua maior vitória da tua vida? olha eu já tive várias vitórias até hoje mas uma que me deixou muito feliz foi ter passado no vestibular da PUC para o curso de educação física que é o que eu faço agora e eu estou amando e lá eu também eu entrei no no grupo de pesquisa em estudos olímpicos que lá eu entrei para pesquisar sobre as redes sociais dos atletas paraolímpicos que está sendo bem bem legal bem interessante tem reuniões semanais? tem reuniões todas as quarta-feiras em pesquisas é em pesquisas inclusive vai dizer que tem possibilidade de é ele está a gente incentiva muito ele ele adora né então ele vai adiante com certeza sempre mas mas a gente sempre tem aquilo que além do Vitor não podemos nunca esquecer do do nosso trio ainda tem a Lara e o e o o Arthur né então a gente conduz isso porque são três fortalezas que que vão é isso dando condições que todos vão prosperar né não dá pra a gente tem que ainda dividir isso com mais dois né que estão aí também crescendo e ansiando por por ajuda por participação carinho amor também e buscando seu futuro né junto com o Vitor e eles muito ajudam ele é conversa é carinho e então é é a união que faz a força e seguimos com alegria e vamos lá bacana aí ó o pessoal dizendo também ó uma lição de vida emocionante orgulho das tias daí tem ali o Celso dizendo que vai falar pro filho dele que é professor de educação física que vai te apresentar vai te mostrar que você é uma lição de vida né muito legal Vitor muita gente dando parabéns aí pra pro Vitor pra família também mas assim a gente nossa infelizmente o negócio vai chegando ao fim a gente só tem uma hora né e a gente tem quatro minutinhos só então o que eu quero pedir pra vocês eu quero que vocês deixem então uma mensagem positiva pra quem ainda não percebeu que sim existe esperança sim existe alegria existe como ser vitorioso e para de reclamar para de chorar pelos cantos né tem problema mas todo mundo tem e vamos seguir adiante que a vida é maravilhosa olha aí que maravilha a gente conseguir compartilhar de uma alegria dessa de uma história de vida dessa que é uma lição pra gente né então poxa chega de noite hoje e agradece para e agradece assim poxa obrigada por ter conseguido aprender um pouquinho com o Vitor com o Hildo e com a Luciana também né então é isso aí deixa uma mensagem pra gente pra esse pessoal todo aí então vamos lá então minha mensagem final é que todos que têm objetivos na vida nunca desistem sempre sigam persistindo e que sempre se dá um jeito nessa vida muito 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 obrigada 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 por essa oportunidade da gente poder botar um pouquinho né da 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 luta da caminhada da do incentivo e principalmente assim do aprendizado nosso né que a gente aprende tanto e obrigada pela por todo o carinho né do tempo da Amanda pequenininha no colégio né tu relembrou bem ali a Projac no Prezinho então assim ó a gente relembrando toda essa história é tão bacana né e tu sempre esteve ao lado da gente viu eles crescerem né muito obrigada pelo carinho por tudo né de todas as entidades né ao colégio ao Murialdo ao o o o o o o agora a 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 mais forte com certeza com essa força aí do Vitor a gente tem que ser forte né pessoal sim isso aí legal não querendo procurar não repetir muito já colocaram só agradecer mesmo e dizer que tudo que se quer se busca é com construção né não dá pra brigar tem que todos estão aprendendo nessa roda né então é é isso é sempre com fé com alegria fé em Deus né que isso que nos dá motivação e força também e acreditar nas pessoas né levar que elas vão vão chegar com jeito a gente constrói e é construindo que se alcança os sonhos né e obrigado obrigado por tudo por todos pela Cátia aí pela promoção aí e estamos aí sempre um grande abraço obrigada família obrigada pessoal e é isso aí então mantenham alegria tem problema todo mundo tem tem a quarentena assim tem esse vírus xaropão deixa o vírus xaropão e vamos viver a alegria da vida que olha aí ó que alegria de viver que a gente aprendeu aí com o Vitor com a família dele olhem pros lados e vejam tudo de bom que a gente tem né então assim outra coisa que a gente dá dica ali na escola esse é um momento maravilhoso de investir na tua educação nos idiomas né a gente tem a graduação pós-graduação ensino à distância né e então vamos aprender idiomas vamos fazer reforço escolar né e larga de ser um chorão para de tristeza não tem que nada de tristeza olha aí ó vamos aprender a ser forte nessa vida né e a gente agradece muito a todos vocês que compartilharam esse momento com a gente obrigada por tudo Vitor você é realmente maravilhoso é realmente um exemplo pra gente uma história de vida que emociona e nos ensina muito mais do que a gente ensina pra você de verdade obrigada por tudo a gente te ama muito vocês são maravilhosos e eu só posso terminar essa live batendo palma pra vocês só isso parabéns muito obrigado gente muito obrigada muito obrigada obrigada valeu vocês são maravilhosos de verdade senhor nossa muito obrigada eita pro Vitorioso te amo irmão é isso aí um monte de gente mandando palmas ó ela tem que ser desenvolvida pra ela passar depois enfrentar sozinha e assim ele foi sempre conduzido e ele aprendeu bem a lição e hoje não é assim a gente chegar ah isso isso não mas eu não quero quero assim perfeito então a gente aprende segue e ele tá aí se virando e eu me lembro bem que o dia que a gente teve uma competição do circuito caixa de atletismo ali na exep aí nos avisaram vocês não querem levar o Vitor lá nós levamos foi o Juliano né é o Juliano aqui até o namorado da Marcela né da Nara do Gers e e aí a gente foi e aí a gente viu as corridas descobrimos o essa do RS para desconto essa associação RS para desconto conversamos com eles falaram não apareçam lá que a gente conversa ele pode se inserir bem ele pode correr e aí claro foram dois três meses de tudo que atividade até eles definirem ó eu acho que ele tem possibilidade em correr cadeira de rodas mas então falando da RS para desporto eu queria colocar aqui eles mesmos sempre falam que se tiver crianças com necessidades especiais alguma deficiência que que seja divulgado essa RS para desporto para eles se apresentarem lá porque a associação exatamente quer fazer isso ajudar e são pessoas com deficiência que coordenam aquilo lá entendeu então a gente até e lá o Vitor encontrou uma pessoa se alguém se alguém souber de alguém que precise pode perguntar via a show idiomas e para conseguir o telefone para a gente indicar eles vão receber com maior alegria e vale a pena a gente investir com eles não gasta muito às vezes o deslocamento eles sempre dizem às vezes o próprio deslocamento e aquilo que os pais precisam fazer para deixar eles lá eles acham complicado e a criança acaba desistindo de participar então essa associação ela tem hoje um atleta já morando em São Paulo lá no e treinando diariamente no Comitê Nacional Parolímpico do Brasil em São Paulo e ele é o Azar o recordista brasileiro das Américas que representa a a a a esportes esportes e no atletismo realmente foi um esporte onde eu evoluí muito porque eu sempre gostei de andar rápido de correr e foi onde eu me adaptei e eu sou apaixonado pelo atletismo muito bem e no atletismo conheceu quem? eu conheci a Bruna que a gente começou a gente viramos melhores amigos e hoje em dia a gente é namorado é a coisa mais linda esse casal do mundo coisa muito gostosa ela tá aí assistindo ela deve tá assistindo a Bruna é a Bruna que é muito linda coisa mais gostosa os dois aparecem deu acabou aniversariante mãe do aniversariante pai do aniversariante acabou entra o casal que nem a música tal do chameleões aí vem Vitor e a Bruna coisa mais linda entram os noivos é muito lindo e daí todo mundo olha assim pra eles meu Deus do céu chegaram os noivos deu olha pra mim isso aí então mais comentários aí do pessoal com dedicação você faz o que quiser mano vai conseguir sim você pode tudo independência total que exemplo de vida com braços fortes assim sobe qualquer lomba pra quem é de fora do estado que eu sei que tem gente de fora do estado aí até dos Estados Unidos tem gente assistindo lomba é ladeira é subida de rua muito orgulho de ser tua amiga e do homem que se tornou o Vitão é um exemplo de inclusão e daí surgiu um pedido uma pergunta que na pergunta é um pedido conta as viagens que você fez para competir Vitor como é que é a pergunta? conta as viagens que você fez para competir ah sim a minha primeira viagem foi em 2019 o ano passado que foi para Curitiba eu fui com toda a equipe da IRS e lá eu competi a minha primeira regional e o sul que lá eu fiquei a minha classe conforme o comitê paralímpico a minha classe é T34 que é quem tem paralisia cerebral e é a classe mais alta que tem e lá eu fiquei em primeiro lugar nos 100 metros nos 200 metros e nos 400 metros e nos 100 metros foi aquele vídeo que a Kátia passou no início eu fiquei em primeiro porque não tem muita pessoa da minha classe então só teve eu da minha classe porém depois eles fizeram o ranking do Brasil e daí no ranking do Brasil eu fiquei em terceiro lugar nos 100 metros segundo lugar nos 200 metros e em terceiro lugar nos 400 metros e minha segunda viagem foi nesse ano foi para a Vitória no Espírito Santo foi antes da pandemia foi em fevereiro e nessa competição eu também fiquei em bons lugares só que eu não me lembro realmente em quais lugares eu fiquei mas eu fiquei entre os três primeiros do Brasil também da minha classe porque tem diversas classes no no atletismo paraolímpico e aquela viagem que tu fez para São Paulo foi para assistir né para assistir as paraolimpíadas escolares que foi no Comitê Parolímpico e lá eu já conheci o Comitê Parolímpico para incentivá-lo um ano eu levei ele nas Paralimpíadas escolares em São Paulo naquele ano ele não ele ele recém estava entrando né na associação então ele não conseguiu ainda a possibilidade de participar então eu ele mesmo assim passamos todo quanto uma semana lá todos os dias indo lá vendo tudo então ele foi assimilando para ver se era isso mesmo e assim ele foi se integrando a a ideia dele de ser atleta e hoje eu posso dizer com certeza que eu quero seguir nesse nesse ramo do atletismo e que eu acho que eu tenho muito futuro pela frente pela frente muito bem isso aí mas com certeza eu acho que já responde uma pergunta que tinha vindo qual era o teu foco na faculdade acaba sendo atletismo acho que responde a pergunta que tinha vindo ali vieram mais uns comentários ali sou teu fã vencedor demais menino de ouro impressionante desenvoltura de comunicação memória superação vontade de viver querido parabéns aí ó Victor vamos vamos se puxar e aprender a fazer um bom churrasco com o teu pai também disse é orgulho da mana quem será que disse isso não é orgulho da mana quem será que disse né tem com certeza foi muita mensagem aqui agora a gente queria saber uma coisa não precisa ser vitória desse do atletismo de parolimpíada nada qual é a tua maior vitória da tua vida olha eu já tive várias vitórias até hoje mas uma que me deixou muito feliz foi ter passado no vestibular da FUC para o curso de educação física que é o que eu faço agora e eu estou amando e lá eu também eu entrei num no grupo de pesquisa em estudos olímpicos que lá eu entrei para pesquisar sobre as redes sociais dos atletas paralímpicos que está sendo bem bem legal bem interessante tem reuniões semanais tem reuniões todas as quarta-feiras e pesquisa é pesquisa inclusive vai dizer que tem possibilidade de é ele está a gente incentiva muito ele ele adora né então ele vai adiante com certeza sempre mas a gente sempre tem aquilo que além do Vitor não podemos nunca esquecer do do nosso trio ainda tem a Lara e o e o o Arthur né então a gente conduz isso porque são três fortalezas que que vão é isso dando condições que todos vão prosperar não dá pra a gente tem que ainda dividir isso com mais dois né que estão aí também crescendo e ansiando por por ajuda por participação carinho amor também e buscando seu futuro né junto com o Vitor e eles muito ajudam ele é conversa é carinho e então é é a união faz a força e seguimos com alegria e vamos lá bacana aí ó o pessoal dizendo também ó uma lição de vida emocionante orgulho das tias daí tem ali o Celso dizendo que vai falar pro filho dele que é professor de educação física que vai te apresentar vai te mostrar que você é uma lição de vida né muito legal Vitor muita gente dando parabéns aí pra pro Vitor pra família também mas assim a gente nossa infelizmente o negócio vai chegando ao fim a gente só tem uma hora né a gente tem quatro minutinhos só então o que eu quero pedir pra vocês eu quero que vocês deixem então uma mensagem positiva pra quem ainda não percebeu que sim existe esperança sim existe alegria existe como ser vitorioso e para de reclamar para de chorar pelos cantos né tem problema mas todo mundo tem e vamos seguir adiante que a vida é maravilhosa olha aí que maravilha a gente conseguir compartilhar de uma alegria dessa de uma história de vida dessa que é uma lição pra gente né então poxa chega de noite hoje e agradece para e agradece de assim poxa obrigada por ter conseguido aprender um pouquinho com o Victor com o Hildo e com a Luciana também né então é isso aí deixa uma mensagem pra gente pra esse pessoal todo aí então vamos lá então minha mensagem final é que todos que têm objetivos na vida nunca desistem sempre sigam persistindo e que sempre se dá um jeito nessa vida muito bom vocês querem deixar alguma mensagem muito obrigada muito obrigada obrigada por essa oportunidade da gente poder botar um pouquinho né da 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 luta da caminhada da do incentivo e principalmente assim do aprendizado nosso né que a gente aprende tanto e obrigada pela por todo o carinho né desde o tempo da Amanda pequenininha no colégio né tu relembrou bem ali a Projac no Prezinho então assim ó a gente relembrando toda essa história é tão bacana né e tu sempre esteve ao lado da gente viu eles crescerem né muito obrigada pelo carinho por tudo né de todas as entidades né ao colégio ao Murialdo ao resfari do esporte agora a PUC né o grupo de pesquisa de pesquisa e obrigada por todas as pessoas que isso faz a diferença né de estar junto e junto a gente é mais forte com certeza com essa força aí do Vitor a gente tem que ser forte né pessoal isso aí legal não querendo procurar não repetir muito já colocaram só agradecer mesmo e dizer que tudo que se quer e se busca é com construção né não dá pra brigar tem que todos estão aprendendo nessa roda né então é é isso é sempre com fé com alegria fé em Deus né que é isso que nos dá motivação e força também e acreditar nas pessoas né levar que elas vão vão chegar com jeito a gente constrói e é construindo que alcança os sonhos né e obrigado obrigado por tudo por todos pela Cátia aí pela promoção aí e estamos aí sempre um grande abraço obrigada 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 pessoal e é isso aí então mantenham a alegria tem problema todo mundo tem tem a quarentena assim tem esse vírus xaropão deixa o vírus xaropão e vamos viver a alegria da vida que olha aí ó que alegria de viver que a gente aprendeu aí com o Vitor com a família dele olhem pros lados e vejam tudo de bom que a gente tem né então assim outra coisa que a gente dá dica ali na escola esse é um momento maravilhoso de investir na tua educação nos idiomas né a gente tem a graduação pós-graduação ensino à distância né e então vamos aprender idiomas vamos fazer reforço escolar né e larga de ser um chorão para de tristeza não tem que nada de tristeza olha aí ó vamos aprender a ser forte nessa vida né e a gente agradece muito a todos vocês que compartilharam esse momento com a gente obrigada por tudo Vitor você é realmente maravilhoso é realmente um exemplo pra gente uma história de vida que emociona e nos ensina muito mais do que a gente ensina pra você de verdade obrigada por tudo a gente te ama muito vocês são maravilhosos e eu só posso terminar essa live batendo palma pra vocês só isso parabéns muito obrigado gente muito obrigada muito obrigada vocês são maravilhosos de verdade senhor nossa muito maravilhoso muito obrigada eita pro Vitorioso te amo irmão é isso aí um monte de gente mandando palmas ó te amo